Viana do Castelo acolheu o Emotional Summit, um encontro dedicado a explorar e conhecer a importância das emoções. Achamos que todos os resultados da nossa vida vêm daquilo que nós pensamos. Esse pensamento transforma-se num sentimento predominante que nos leva a resultados. Portanto, se nós queremos atingir novos resultados, temos que mudar a nossa maneira de pensar e ter uma certa gestão e controle das nossas emoções. Tendo acesso a essas pessoas, a esses palestrantes, alguns contactos, algumas pessoas deste meio que nós já nos relacionamos, achamos que faltava um evento deste tipo em Viana do Castelo e decidimos nos organizar enquanto associação que somos para fazer uma iniciativa deste género, que tivemos a sorte de contar com o grande apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, de uma equipa de trabalho incrível e fazendo assim a primeira edição do Emotional Summit, que contámos que seja a primeira de várias edições nesta cidade. O evento contou com convidados de luxo, que partilharam com o público as suas experiências. O momento foi ainda de homenagem à atleta Bruna Parente, que se sagrou campeã do mundo de Remo Indor. Pela pátria, lutar contra os calhões, marchar, marchar.